Olá, guerreiros! Eu sou o Thiago Faracão e seja bem-vinda a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais exploração, mais uma lenda nova trazendo para vocês. Cara, e que lenda é essa, hein, Thaís? Sinistra, hein, Thaís? Pessoal, deu muito trabalho para a gente conseguir chegar nessa casa aqui, né, Thaís? Deu muito trabalho para a gente conseguir chegar nessa casa, porque... Mostra aí, Thaís, ó, é só reserva, reserva para tudo, 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 tudo lá. E a casa que a gente veio fazer a exploração hoje é essa daqui. É, conhecido como a Casa da Macumba, a Casa dos Macombeiros. Morava uma família aqui nessa casa e eles faziam esse trabalho de macumba, de... Não é Thaís? Terreiro, né? Terreiro, né? A gente não sabe certo definir o nome, né? Porque o que foi falado para nós é que eles faziam trabalhos aqui, assim. Sim, e a gente veio aqui para fazer a exploração. A gente não tem nada contra, né? Não tem nada contra. Já deixando claro. Não, é, não tem nada contra. É que foi passado para a gente, falaram que a casa é assombrada e a gente veio aqui. Que eles invocavam as coisas ruins aqui, né? Eles faziam as coisas ruins aqui, então eu não sei, pessoal, como que é. Vocês que entendem mais dessas religiões, vocês deixem aí nos comentários para a gente. Sim. Que ajuda bastante a gente. Não sei se aconteceu alguma coisa com essa família, se eles acabaram já morrendo ou se eles estão vivos. Não foi passado nada disso para a gente, pessoal. Só falaram que a casa era uma casa de macombeiro, que estava abandonada. E que o local é assombrado. E eu e a Thaís decidimos vir aqui para fazer a exploração. Mandaram até a foto para nós, né, Thaís? Por isso que a gente conseguiu achar, senão a gente não ia conseguir achar não, cara. E mandaram a foto para a gente e a gente decidiu vir aqui fazer a exploração. E agora a gente estamos aqui. O único problema é que o carro não está trancando. Sobe os vidros, mas não está trancando, Thaís. Eu não sei se tem perigo de alguém vir aqui, cara. Mas não fica de olho. Não fica de olho, né? Primeiro de tudo, vamos entrar na casa, que a gente viu que tem bastante coisa aqui. A gente entra na casa e depois a gente olha aqui para fora. Sim, só para vocês terem noção, pessoal, tem bastante coisa aqui. Tem. E a gente vai tentar mostrar tudo para vocês. Agora o principal, a gente vai entrar dentro da casa. Pelo jeito ela é grande. É. Vamos lá? Não sei se está aberto, mas vamos lá. Eu peço para vocês deixarem muito like, se inscrevam no canal para quem não for inscrito. E bora para mais uma exploração. E bora para mais uma exploração. Olha, Thaís do céu. Tem um quadro na parede. Olha, a coisa aqui é feia. Olha ali. Hum, tem um monte de roupa, as coisas aqui, cara. Vai, Thaís, vai filmar. Deixa eu ver aqui, por fora aqui. Tá. Que casão, cara. Uma cama. eu queria entrar aqui eu tô sismando já tem um monte de coisa aqui cara olha tem um negócio aqui ó para ser lembrancinha de casamento tem uns panelas tem um monte de coisa aqui tia um monte de garrafão de vinho deixa a câmera tá aberta né a câmera tá aberta ali pessoal olha aí porque aí tá escuro tá tô com medo da lanterna aqui você quer poder ir? poder ir aqui tem nossa velha ver que kalsiníssima Thaís, olha essa pia. Nossa, Thiago. Tem um pouco aqui. Você quer filmar aqui? Cuidado de levantar aqui. Esse aqui? Esse aqui. Olha o carro aqui. Deixa eu ver o carro. Tem uns negócios ali que dá para a gente olhar também em volta. Olha essa pia, o tanque, eu não sei. É pessoal, aqui dentro eu acho que é isso. Nossa, tem um quadro bem bonito ali, olha. Vamos olhar em volta que ele tem um puxadinho ali. Olha, tem um quadro bem bonito. E essa cabeça aqui, Thiago. Você tem vontade de pegar? Pega ela. É de verdade, tá? Não passa. Eles falavam que era a família do macumbeiro, mas será que eles faziam macumbeiros dentro? Sim. Olha, tem uma cruz ali também, você viu? Onde? Ali, ó. Tem. Olha ali, caramba de cobra. Cara, esse aqui é bizarro, hein, cara? Vamos dar uma olhada aqui. Olha essas coisas aqui antigos. Eita. Olha aqui, ó. E ali, ó. É um guardião com as coisas ali, tá? É. Para assustar aquilo ali, Fih. Da meta. Da meta. De noite a forte. Se você decorar ali, você não entra nem pagando. E aqui, pra ensinar aqui em cima? Acho que é um poço, ó. Ah, pode ser um poço mesmo. Ah, tem um tanque aqui, ó. Outro tanque ali. Cadeira pro tanque. Será que ficava a gente sentado aqui nos tanques? Então, será que eles faziam uns macumbas aqui, Marinha? Então, não sei. Depois eles só teriam onde eles faziam. É, então. A gente não entende muito essas coisas assim, né? É, a gente não entende, pessoal. O pessoal falou que fazer macumba, né? Ó. Vem dois quartinhos ali, ó. Tem coragem de entrar aqui? Aí você deve estar cheio de bichos. Mas só aqui, ó. Só aqui, assim, ó. Cuidado do prego, ó. E vai andando ali só pra mostrar. Ó, cuidado do prego aí, tá? Uhum. Vai só até ali, ó. Pra mostrar o que é aí dentro. Puta. Calma. Quase quero cair. Eu já não curto muito esse negócio de macumba, cara. Tem nada contra, mas eu não gosto, pessoal. E... Aqui devia ser tipo uma dispensa ou alguma coisa. Nossa, olha aqui. Hã? Nossa, é verdade. Ah, é um banheiro, galera, ó. Eu não consegui ali por causa disso aqui, ó. Banheiro. Aqui é um banheiro que fez. É? Aham. Vou aí pra ver. Vamos lá passar daqui, galera. Pera aí que eu já vou aí. Vamos dar uma olhada aqui, galera. Faz parte da casa. Vamos olhar tudo. Cara, ó. Que casa sinistra, galera. Sem brincadeira. Muito sinistra. E, ó. Fica no fundo de uma mata aí, de uma reserva. Olha lá. Vamos lá. Casa sinistra demais, mano. Sentiu um negócio ruim entrando lá dentro, velho. Esse dia minha bota estragou, né? Olha aqui agora, ó. Aí, galera, ó. Tá lasqueira, hein? Olha aí. Tá vendo um monte de cadeira aí? Tiago, eu tô escutando barulho de rio. Acho que passa um rio aí embaixo. Passa um rio. Olha que bonitinho, ó. Sabe por quê que eu acho que tinha um monte de cadeira assim? É. Fazer as coisas aqui. Fazer o... É. Ó, tem um negócio ali, ó. Pia. Tem a pia aí, ó. Tiago, tudo lá em cima ali, ó. Eu acho que aquilo lá era de puxar no poço assim, ó. Ah, pode ser mesmo. Olha essa cena aqui, Thaís, ó. Galera, ó. Só pra vocês terem noção, também vai ser mais ou menos por aqui, ó. Pegando essa casa com aquela cabeça lá, ó. Uma bolinha da cabeça. Casa sinistra, hein, Thaís? Isso. Você é louco, velho. Pensa, hein. O que você achou? Sinistra. O clima lá dentro é pesado, não é? Aqui tem coisa, hein. Ainda mais que eu acho que eles faziam os trem aqui, ó. Então, cara. Você acha que fazia por aqui, assim? Eu acho. Não sei, né? Eu acho. Sei lá. Galera, o vídeo é esse aí. A gente vai estar encerrando por aqui. Fazendo a exploração do local. Foi nos passados aqui, né? Uma família fazia essas macumbas, né, Thaís? Sim. Tinha muita gente aqui, né? Falava, né? E... Não sei o que aconteceu. Que o local ficou abandonado. Não sei se esse pessoal ainda é vivo. O que aconteceu, né, Thaís? É até perigoso a gente soltar esse vídeo, hein? É, foi o que foi nos passados, pessoal. A gente não sabe o certo a história do local. Que é um clima pesado aqui dentro, é. Imagina isso aqui de noite, ó. Mato aqui, mato aqui. Rapaz do céu. É, e que vê aquele negócio lá dentro, lá, dá um arrepio lascado na janela ali, tem aquela cabeça, não dá? Dá mesmo. Sinistro, né? Aham. Mas galera, eu peço pra vocês deixar muito like, se inscreve no canal aí. Se vocês quiserem que a gente volte aqui nessa casa à noite, cara. Vai dar... vai ser sinistro, entende? Vai. Vai voltar aqui nessa casa à noite. Deixa muito like, comenta muito e compartilha bastante, galera. Que aí a gente... Eita. Que a gente acaba voltando aqui à noite. Isso mesmo, pessoal. Vocês tem que comentar bastante. Se inscreve aí no canal, você que tá assistindo o vídeo e também não é inscrito. Ajuda o casal aí se inscrevendo, beleza? E se você tá conhecendo a gente aqui nesse vídeo aqui, a gente também tem um canal, que é o nosso canal principal, que a gente vai em casa assim à noite, de madrugada, pra fazer investigação sobrenatural. A gente vai em casa assim e tenta captar manifestações, aparições, atividades paranormais. Link tá aí na descrição pra quem quiser ir lá e se inscrever no canal. E até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. Tchau. Tchau.